O que é assim? 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 Meu Deus do céu! O que é assim? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau. Oh, bichinho, um bolinha, uma bolinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O irmão! Não sei porque a mãe não deixa ela abaixar o... Porque tem que sair para fora não Tem 3... Ele vai ir... Olha para que ele quer os olhos Ele vai ficar mais inteligente, né? É É É qual é o melhor que a palma? Aquele que tem um olho aqui Olha do céu Não, que poxa! Que poxa vida mais perda Que poxa mais perda Que poxa! Ou o que? Ou o que? Que poxa. É Ou o que? Ou é que? É, pode que no arrupa Ele vai fazer os olhos' dois Desce desgraça da minha vida direto Essa bexiga Esse jogo é só isso Olha, está tomando um bugado do caralho Olha, botei para subir Cadê quem subiu? Uma vida um pequeno Ah, de novo E aí ele começou a aprender Morre mesmo Não está fácil não Não foi? Não foi? Não foi? Não ia jogar Não foi? 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 Você tinha um pequeno temer Ai Jesus eu acho que ele é aquela fruta que fruta ele é uma cabeça ele é uma laranja uma cabeça é só cortar assim uma boca na laranja e fica aquele um pés-meu pra ficar brincando é um novo ovo as bolinhas e ficar um dedinho embaixo É uma cabeça com uma boca O que você está fazendo para botar no teu? O que você está fazendo para botar no teu? O que você está fazendo para botar no teu? o jogo velho.